Card Monsters Se eu vou perder esses replays aqui No chat da guilda e aí ferrou E vamos lá Beleza, o Slayer começou com o Pandia Então ele veio com um deck bem parecido com o que Eu tinha montado O Cactus passou de turno Beleza, ele colocou essa Carta com o Aranhar Vai ser praticamente um deck de growth Contra um deck de growth Vamos só ver como é que o Slayer Só que a diferença é que o Slayer veio com Três sacrifícios Então Void é um sacrifício Muito versátil É uma carta muito top você jogar Por um custo baixo É uma carta que serve pra qualquer posição E ainda serve como sacrifício Eu acho muito top essa carta Beleza, perfeito ali Pra fazer o O Pandinha fazer o Swallow Ok Isso aqui é uma carta custo 1 comum Não, custo 2 prata Ok, bate dano de caos Não entendi essa jogada do Cactus De querer vir com essa cartinha Rara ainda Pra um Aranhar Bate de caos Não tem entrapassa pro verde Beleza Desceu ali Ok Usou ali Perfeito Veio Já vai gerar o buff Perfeito Perfeito E Boa Quebrou o escudo Ok Beleza Deu um healing ali em cima Ok Desceu os dois Ninguém bateu Beleza Bateu Não conseguiu fazer o Swallow Infelizmente Ok Nossa Aí o Cactus foi muito cagou Conseguiu as coisas certas Beleza Vai dar Nossa Então é aí que ele vira a partida Beleza Ainda mais com o healing Nossa Que certeza Nossa 22 de life É aí o Slayer ficou ferrado Velho Sorte dele é que ele tem ainda Tem esse cara de healing Tem ainda esse triglogito Que serve como sacrifício Mais um carinha de healing Perfeito Agora tudo ou nada Velho Se ele Provavelmente ele não vai matar Esse Firewire dele Muito provavelmente É isso que vai acontecer Ele não vai conseguir Vai estar matando O Firewire Eu teria usado essa poção Tá aí ó Eu teria usado a poção A falta dessa poção Que ele tinha na mão Ali Foi o que resultou na Provavelmente na perda Do Slayer Três cartas Isso Duas Se rendeu Não tinha mais O que ele podia fazer Beleza Ali foi o erro Faltou usar aquela poção De cura A menos que Agora no replay Essa poção de cura Era um bug visual Então tipo Não era essa carta Que ele tinha na mão Mas se fosse Eu teria usado Eu acho que provavelmente Era bug visual Porque senão ele teria usado Então vamos lá Vamos aqui Vamos pegar Vamos pegar Essa partida aqui Vamos lá Nós vamos ver Todas as partidas Vamos lá Agora o Slayer Vence a partida A gente sabe disso já Aí do Cactus Vamos ver o que aconteceu Diferente Muito provavelmente Ele encaixou melhor As curas Que ele vai conseguir Aplicar em cima Do Firewire Pra ele vir com o poder máximo E com certeza O cara não vai chegar A descer a galinha Muito provavelmente Até agora Pelo que eu vi O Pandinha Foi a carta Mais comum Utilizada De custo 1 Ok Beleza O Slayer Cheio de sacrifícios Cara Isso aí foi um negócio Que faltou na minha mão Vai ter uns 2 Ou 3 sacrifícios Pra rodar O ruim de ter Tanto sacrifício É que você fica Sem A possibilidade De Você perde muita carta São 8 Você vai jogar Só com 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 5 cartas São 5 monstros Só pra você usar Desses 5 Só 2 São de porrada 2, 3 No caso Pandinha E os 2 Firewire Então É meio ruim O cara se basear Em ter tanto sacrifício Beleza E agora Aquela incógnita Não tem nada De bom na mão E aí Slayer O que que tu vai aprontar aí Porque se ele bate Com os dois Void É Tá Tinha esse risco Que ele ia acontecer É Bom Conseguiu fazer o solo Do mesmo jeito Ok Não matou O carinha ali Beleza Show Desce o Firewire Dá uma cura Coloca ali E se fosse tudo Hum Não se apropriou nada Deixou rodar Beleza Ok A galinha Provavelmente vai bater Só 8 Ok Abrir mão dali Botou o equipamento Beleza 2 E 1 Ok Perfeito Vai ganhar uma baita De uma cura Beleza Jogou mais cura Ó De novo Ah não Acho que agora era a carta mesmo Tinha que usar essa cura aí Pra aumentar Os valores e os status Show pra caramba Beleza Bateu Bateu Ui Deixou a galinha com de vida A galinha vai levar um healing dele De bobeira Ok Deu Silence Anulou as curas Mas não tem problema né Anulou a cura Ele vai matar a outra A outra carta ali Beleza Ok Pandinha já era Usa a cura Ele só tem um monstro Ele só tem um monstro ainda E ele sacrificou esse monstro E dando a vitória pro Slayer né Boa 1x1 Então vamos pra terceira partida aqui Terceira e última partida do Slayer Contra o Cactus Aí o Slayer ganhando a partida Garantindo a sua passada pra próxima fase né Muito bom Muito muito bom Beleza Vamos botar no x2 Ok Começou com o Bloody Mary Perfeito Óbvio que ele vai vir primeiro com o Pandinha Já veio com uma cura Veio mais o Void Nossa Perfeito hein Perfeito Pro Pandinha poder fazer o suelo Muito bom Ok Uh Passou de turno Ok Cura Pandinha aí Fire o ar Beleza Botou um refeite de magia ali Beleza Ok Usar a poção de Splash ali de costume Pra botar doença Não adianta muita coisa Ok É Perfeito Beleza Bem pensado Consegui fazer mais no suelo do Pandinha Beleza Agora é aquela decisão né cara Eu Eu colocaria o cajado O Skull Wand No Firewire E torceria pra vir É Cartas pra fazer Fazer o Growth né Blá 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 Ah Eu nunca tinha pra dar atenção nisso Ah Muito bom velho Boa Mais uma cura Beleza Joga lá Joga lá Esse é o ruim do Pandinha né cara Quando ele foi nerfado Isso aí foi bem complicado Beleza Bateu 11 Bateu 10 ali Boa Boa Nelinha com 4 de vida Se ela vir pro Slot 2 Bate 8 em cada lado Ok Beleza Deu o Silence né Esse é o problema Boa Agora é torcer Eu ia dizer Tinha que torcer pra bater em cima do Firewire né Ai 14 Mas acabou os itens dele Aquela poção ali Do Cactus É É bug visual Nossa Slayer Do sorte aí no finalzinho hein Foi boa Boa Slayer ganhando Venceu o Cactus Passa pra próxima fase E vai pegar o vencedor do MSP Contra outro carinha Não lembro quem ele joga né Mas é isso galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Lembrando Link do Discord Do Card Monsters Aqui embaixo Na descrição Como em todos os vídeos Beleza galera Tamo juntos Falou E fui